Hoje na Minecraft, o Pedro é o Glitch! O Pedro tomou um susto que acabou bugando ele! Agora o Pedro é o Glitch e começou a bugar todo mundo! Como será que ele vai resolver isso? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Hum, sorvetinho nada como no dia quente e calor tomar um sorvetinho... Oi, Lex! Vem cá rápido, urgentemente! Você quer um sorvete? Depois, fica rápido! Tá, tudo bem, eu tô indo, calma! Aconteceu uma coisa muito ruim! Pera, já vou! Tenho que atravessar a rua aqui na faixa de pedestre! Aqui tem carro, carro não! Hum, sorvetinho de baumilha! Muito bom! Eu gosto muito! É muito gostoso! Tá! Tô chegando, Alex! Tô aqui! Ai, meu Deus! Oxe, cadê o Alex? Ele sumiu! Alex, eu tô aqui já! Alex! Eu tô aqui! Ai, socorro! Ai, caraca! Chegou! Meu Deus, você quase matou o meu coração! Ai, o que é isso? Ai, minha cabeça! Pedro? Alex, o que aconteceu? Eita! O que aconteceu comigo, Alex? Olha o meu rosto! O que aconteceu? Ai, eu sei lá! Parece que eu... Eu buguei! Você não fez nada! Parece que eu... Ai, 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 ai! Ai, Alex! Eu tô... Eu tô bugando! Alex, eu tô... Eu tô gritando! Eu tô glitch! Vira um glitch! Ai, na moral, eu fui sem querer! Ai, caraca! Eu não sei mexer com isso! Eu não sei mexer com isso! Eu também não! Ai, caraca! Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, por favor, recentemente. Vem cá, por favor, recentemente. Vem cá, vocês são inevitáveis às vezes, sabe? Vem cá, aconteceu uma coisa muito estranha. Olha isso comigo. Olha, Pedro. Você tomou banho na lama? Não, eu tô... Eu vi um glitch. Ele ficou gritado. Eu, hein? Será que você contagiu? O Alex me bugou meu Minecraft. Ele me deu um susto. O Alex? Sim. Alex, tua mula. Foi sem querer. Você gritou o meu Mine. Ai, agora eu tô... Ai, tô gritando de novo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Oxi. 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 Ai, ai, ai. Você também gritou? Ficou muito abogado. Quem que é, Vi? Você também tá abogado? Quem que tá acontecendo? Faz isso de novo, eu gostei. Quem que vai abogar agora no próximo? Eu tava de boa comendo, porque... O que que aconteceu? Por que que... Então, o Alex me deu um sustão grande. Ai, muito estranho. Que ele me gritou. É só você ter com a cabeça de dragão. Não foi tanto assim, não. Ai, gente. Eu vou te apresentar isso, irmão desse. Fazer querer, eu falei, não tem nada a ver com ele. Tudo que passou, Alex. Meu Deus. Ah, calma, gente. Calma. Ó, meu Minecraft tá bugado. Tá tudo estranho, mano. Se eu começar a bugar muito, o Minecraft pode ser destruído. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer alguma coisa. Ai, calma. Culpa do Alex. Ai, 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 ai. Tô bugando de novo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Olha essa ideia. Ai, ai, ai. Você tá bugado, Alex. Ai, eu tô no chão. Alex, pega. Segura, segura minha mão, vai. Vem, vem, vem. Segura minha mão, vai. Não consigo sair, não, gente. Esquece. Acabou. Peraí, anda até aqui. Você consegue andar? Eu consigo. Ué, como é que eu consigo? É como se você estivesse andando normal? É como se eu estivesse andando normal. Ele tá preso debaixo da serra. Ele tá bugado. Ele tá bugado. Ele tá muito bugado. Ele tá muito bugado, Alex. Peraí, você não consegue sair de perto de mim? Hum. Hum. Ah, entendi porque eu me fiz dela apertada. Ela gritou, ela gritou. Tá, tudo bem, gente. Tá todo mundo gritando. Gente, a gente tem que tomar cuidado. E se eu... O que que é isso? Tá com escudo? É anti, antibacteriano. Antibacteriano? Tá achando? Isso não é bactéria, isso é um glitch. É um vírus. É diferente. É um vírus computador, sei lá. Inclusive, a gente pode ir no laboratório, tu acha? Ah, então, falando em vírus, a gente pode fazer um antivírus pra isso. Antivírus? Mas é um computador. Como assim? É verdade, a gente não é aquele computador. É, mas a gente tá gritado, né? Mas isso é um vírus, um glitch, ainda alguma coisa. Eita, eu posso comer no chão. Você quer ficar no chão pra sempre? Eu vou passar no laboratório, é verdade. Vamos pro laboratório? Calma. Ó, vamos testar um negócio, Alex. Pula aqui. O quê? Pula aqui, faz a mesma coisa assim, ó. Aqui. Fica aqui bem no cantinho. Pula aqui, ó. Nessa madeira aqui, ó. Nessa madeira aqui. Nessa madeira aqui. Você vai fazer parkour? Você tá... Você realmente... Seu corpo tá no chão. Meu corpo tá aí embaixo. Vai, anda um pouquinho pra frente no shift. A minha perna. Olha ali. Ele tá bugado. Meu corpo. Olha o corpo. Você tá muito bugado. Só que quando eu paro no chão, eu bugo. Ah, tá. Gente, vamos pular pra... É o seguinte, gente. Eu tô tão bugado. Imagina eu ter aportado um nada, um prédio pra onde eu tô. Não. Tá ligado? Vai ser muito complicado. Ah... 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 gente, não tô gostando de nada disso não... Oxi. 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 Que que... O que que... o que aconteceu? Ah... Eu não gostei disso. Cara, para que você saia aqui, você pôr. É porque... Não gostei disso. Gente, eu adorei. Que maneiro a gente já veio pro laboratório. Acabei de dar vocês, ó. Caraca, o glitch, meu Deus. Tá, tá, me chega. Tá, gente, agora a gente tem que tomar esse trabalho. Quem vai fazer o rabo? O Stan, você que é mais esperto, né? Ok. Você é mais esperto, você pode criar um... Ah, eu sei, eu gosto de fazer. Ah, eu tô gritando. O Stan tá bugado. Ixi, mano. Namora! Eu não vi nenhuma diferença, eu não entendi. Olha, eu não sei vocês, mas eu vou atrás de fazer esse robô antigo. Ficou com o pescoço gigante. Namora, eu só gostei de você, amigo. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô bugando, eu tô com um pouco bruto. Eu vou ver se eu consigo ajudar ele. Eu não quero ter medo. Eu tô aqui embaixo, aqui. Ô, Alex, você ficou no chão. A amiga tá normal ainda, ela só foi teleportada. E o Stan tá lá em cima com o pescoço. Não, normal. Isso é o único que tá normal brincando. Eu tô vendo aí, eu tô vendo aí. Calma aí, ó. Estou aqui, pessoal. Eu vou fazer um anti-laser. É? Estou sem, estou sem. Oh, sai perto de mim agora. É isso. Tá, tudo bem. Ó, é o seguinte. Gente, eu tô bugando... Ai, 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 ai. Tô bugando de novo. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai, virou meu dedo. Isso pode ser sacanagem. Estou sacanagem com minha fé. Adorei. Adorei. Me virando aqui. Eu quero ficar normal. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Um, dois, três. Um, dois, um, dois. Calma, calma. Ó, é o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu vou te carregar por enquanto, porque você tá pequenininho, ok? Me carre... Vou te carregar um pouquinho. É rapidinho. Vai. Ó, três, dois, um e... Vai. Boa, beleza. Já pegaram aqui. Ih, peguei. Tá, amiga, tá tudo bem? Não. Eu tô pequena. Quase não tá bem. Vamos... Sander, vai rápido aí, por favor. Tá tudo pequeno. Não sopra, não sopra. Não sopra. Ô, Alex... Tá fazendo a vó, tá fazendo a vó, tá fazendo a vó. Tá fazendo a vó, tá fazendo a vó, tá fazendo a vó. Tá fazendo a vó, tá fazendo a vó. Tá, tá. Tá fazendo a vó. Beleza, beleza. Ó, é o seguinte, gente... Eu tô... Alex, você vai ver? Eu tô bugando de novo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Será que eu tô mexendo numa mulher da China? Mulher da China? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Ai, 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 ai. Oi, Stan. Eu acho que o mundo vai quebrar. Bora desigualizar aqui no laboratório, senão eu consigo terminar. Eu não tô conseguindo. É muito complicado aí. Vai pra fora. Oi, Gilberto. Dá pra ser rápido aí? Olha a minha... Eu tô complicada. Eu acho que eu vou deixar enrolar mais um pouco. Não! Isso é um presente lá. Isso aqui pode deixar. Isso aqui tá no bolo do Pedro. Pode deixar. Pedro, me larga que eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Eu vou meter um solto na cara de Deus. Vai ver, vai ver. Mandando um robô a gente mesmo. Eu vou dar um chute na cara de Deus. Ai, 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 ai. Ô, o Stan tá mandando um robô aí, Scoville? Robô? Me solta. Eu quero bater nele. Ele vai sair mais rápido. Vai, vai. Tá bom, tá bom. E... Vai. Beleza. Caraca, beleza. Ai, toma cuidado. Beleza. Tá. Cadê o robô? Ai, meu Deus. Tá chegando. Aguenta aí. O robô é um pouco lento. É um pouco lento? Toma cuidado que você vai cansar muito. Você fica pequenininha assim. O robô é pro outro lado, robô. Ai, ai. Calma. Ai, meu Deus. Cadê o robô? Tô vindo? Ele tá aqui. Olha tudo isso pra ele. Ai, 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 ai. Tá. Ai, ai, o robô. O Stan, o que ele tem que fazer comigo agora? Ajeita a gente. Ajeita a gente. Ajeita a gente. Ai, o laser tá maluco. Ai, o laser? Ai, ai, ai. Eu tô mudando. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Doeu. Doeu? Tá, robôzinho. Pode voltar pra aula pro Stan. Ele já resolveu. Stan, tá tudo bem com você aí? Ele tá dando pife. Ixi, deu pife. Ixi. Deu pife. Eu vou ter uma mais que importa. É. Como é, Alex? Repete. Repete, Alex. Repete, Alex. Repete, Alex. Relaxa, gente. Para de brigar. Ó, vamos para o Stanzinho aqui dentro do laboratório. Stan, foi um sucesso. Ai, o robô explodiu. O robô explodiu. O robô explodiu. O robô explodiu, gente. Meu Deus, ele explodiu mesmo. Meu Deus. Gente, não deu muito certo, não. Deu muito certo, não. Stan, esse robô explodiu. Stan? Ixi. Stan, está aí. O que nem... O que nem... O que nem... O que nem ganhou de pescoço? O que nem ganhou de pescoço? É, deve estar... Alguma coisa. Ah, está ali, está ali. Ah, está ali. O Stanzinho está normal, do mesmo jeito. Estava do mesmo jeito. Estava do mesmo jeito. Estava na discussão. Dá para ver todo mundo de longe. Era boa, às vezes. Ué, mas... É, a gente está gritada ainda. Stanzinho, você perdeu a... Tem que fazer autentiví... É verdade, é verdade. Tá, gente. O que que foi? Concordou com o que? Não, estava concordando com o Stan. Com o Stan. Estava concordando com o Stan. Estava concordando com o Stan. Não, não é uma inimiga. Ó, gente. Mas vambora. Acho que na quarta cena que era um monte de áudio, não é mesmo? É verdade. Eu tenho o direito de falar que você era linda, sabe? Ô, ô, ô. Eu não tenho. Da próxima vez que você me der um susto e me gritar, eu vou acabar com você. Eu já falei que foi sem querer, eu não imaginava que ia ser virar gritado. Ah, é? Você vai ter que pagar pelos danos, viu? É verdade, né? Não, não. Tá, verdade. Gente, isso é uma coisa estranha. Ih, falou, falou, falou. Até mais. Socorro! 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 Socorro!